Estamos de volta e o Paulo fala agora sobre a CPI do MEC. Ainda não foi instalada, né Paulo? Não, não, ainda não foi, mas a Precisa 27 assinaturas e teve 31 assinaturas. Hoje foi encaminhado o pedido, né? As declarações do pirotécnico, o senador Randolfe Rodrigues, revelam o alvo principal da CPI. Presidente Bolsonaro. Exatamente como ocorreu na CPI da Covid. O Randolfe também correndo. Ele, quando anunciava hoje lá no Senado, em Brasília, que iria protocolar e já protocolou o pedido de abertura da comissão, de pronto, em frente à imprensa, nos holofotes, acusou o presidente Bolsonaro e o ministro da Justiça de interferirem nas investigações da Polícia Federal. Ou seja, já determinou que os dois são culpados. Esse caso do Ministério da Educação envolvendo pastores e o ex-ministro Milton Ribeiro exige, sim, uma investigação profunda, pois há fortes indícios, indícios de crime e benefícios imorais que foram sinalizados pela AGU. A AGU que foi acionada pelo governo para ver o que realmente ocorria no Ministério da Educação. E o relatório da AGU que provocou a operação da Polícia Federal que levou à prisão do ex-ministro. Não é pouca coisa, não. Tem que ser investigada, sim. Mas, lamentavelmente, essa CPI chega com fortes ingredientes eleitoreiros. Inclusive o senador Renan Calheiros, é, o campeão de processos no STF, se prontificou a ser o relator, como foi na CPI da Covid, ou, quem sabe, presidente da CPI, deve brigar com o Randolfe. Olha eles aí outra vez. O foco deles é derrubar o presidente Bolsonaro. Não conseguiram com a CPI da Covid e agora vão de MEC. Ocorre que existem outras CPIs na fila do Senado, na frente dessa, entre elas a da Petrobras. Será que o presidente Rodrigo Pacheco vai dar preferência para a CPI do MEC? E, certamente, se ocorrerem barreiras e não forem instaladas, o senador Randolfe Rodrigues irá correndo no STF, como fez com a CPI da Covid, pegar um togado aliado, como foi Luiz Roberto Barroso, são parentes que vai estar aqui quinta-feira, aqui em Florianópolis, fazendo uma palestra para a Procuradoria-Geral do Estado no SIC, só para avisar. De repente, vai buscar em Luiz Roberto Barroso e pedir para ele impor a abertura da CPI do MEC, como ele fez com a CPI da Covid. O lamentável é que priorizam ações politiqueiras onde deveriam focar na defesa dos cofres públicos, coisa que não fizeram na CPI da Covid, tanto que blindaram o consórcio Nordeste, que desviou comprovadamente mais de 50 milhões com respiradores fantasmas. Mas, como são aliados da esquerda, colocaram debaixo do tapete. A preocupação do PT é que essa CPI poderá se tornar um tiro no pé, afastando ainda mais o eleitor evangélico, que representa um terço do eleitorado brasileiro. CPI deveria ser respeitada por sua importância e não manipulada por senadores visivelmente interessados em levar vantagem e não esclarecer os crimes de verdade.